Como a sua empresa atua em relação ao profissional com deficiência? Vamos conversar sobre isso. Fique com a gente. Vencer com a gente. Estamos aqui com a Thais Automar, que é jornalista, palestrante e consultora em projetos de desenvolvimento inclusivo. Bem-vinda, Thais, ao programa Mercado de Trabalho. É um prazer enorme estar aqui com você. Muito obrigada pela presença. Uma grande oportunidade. Thais, você tem uma atuação expressiva nas causas com relação às pessoas com deficiência. Conta pra gente um pouquinho como foi a sua trajetória pessoal e profissional. Com deficiência, lidei a vida inteira. Tive polio aos quatro meses. Então, eu aprendi a lidar comigo mesma, enfrentando todas as barreiras e obstáculos, de uma forma bem suave, bem leve, para que a vida ficasse mais gostosa. Muito tempo com jornalismo, trabalhando nessa área. E depois de um tempo, um convite para a política pública. E aí sim, trabalhando com pessoa com deficiência e para pessoa com deficiência, com a mão na massa mesmo. Fazendo a coisa acontecer. A política pública gerar. Qual é pra você o principal desafio da pessoa com deficiência no mercado de trabalho? O principal desafio, tanto para pessoa com deficiência quanto para o empresário, é a acessibilidade atitudinal. É a forma como eles nos veem, a forma como a gente se vê para entrar no mercado de trabalho. Então, é isso que precisa ser trabalhado e quebrado. É uma das acessibilidades mais difíceis, Leila, de ser quebrada. É uma das acessibilidades mais trabalhosas. É fazer com que a pessoa entenda que pessoa com ou sem deficiência equivale à contratação do profissional. E a pessoa com deficiência se perceber, enquanto profissional, para atuar nas empresas, para ocupar as vagas. É preciso, então, um movimento e uma atuação dos dois lados. Dos dois lados. Sem perder o foco que tanto um tem medo da contratação, quanto o outro tem medo de ser contratado. Então, a gente precisa quebrar esse olhar, esse sentimento, essa situação, para que a coisa realmente aconteça. Muitos profissionais e os próprios empresários, às vezes até os profissionais de recursos humanos também, têm dúvidas sobre como lidar com a pessoa com deficiência no dia a dia. Se perguntam sobre a deficiência, como deve ser feita essa abordagem, qual é a sua experiência, o que você tem a falar sobre isso para as pessoas? Esse é o foco do meu trabalho, né? Acho que bem em cima disso, como lidar com a pessoa com deficiência, como lidar na diversidade. E é tão fácil, tão simples. Através das palestras, dos workshops, das consultorias, a gente consegue colocar isso de uma maneira bem prática. Para começar, a regra é simples. Perguntar se precisa de ajuda, esperar sua ajuda ser aceita. Não é não, Leila. Se a gente não quer ajuda, não quer. E se a gente fala que sim, pergunte a forma mais adequada de ajudar. Então, esse é o primeiro contato e isso facilita todo o envolvimento. Claro, o mercado de trabalho, o envolvimento com os profissionais, com os colegas de trabalho, com a diretoria, tudo precisa desse primeiro momento. Todo início de trabalho é um pouco complicado. E lidar com a diversidade passa a ser mais uma tarefa naquele momento. Mas que pode ser quebrada quando você consegue fazer isso de forma natural. E assim, o outro lado, o outro aspecto, que é a pessoa com deficiência. Como você vê, assim, qual é a sua experiência em relação às famílias? A importância da família na construção desse profissional? Então, a gente faz um trabalho focado mesmo na família. Porque aí ela não entra, né? Quando você vai para o mercado de trabalho, é você e a empresa que te contratou. Família não vai junto. Só que para entrevista de emprego, ela quer estar presente. Para um cadastro de emprego, ela quer estar presente. E a gente vai muito contra isso, né? O profissional com deficiência, ele precisa estar sozinho nas entrevistas, no início da carreira, no início do movimento na empresa. Porque isso pode ser o primeiro obstáculo, né? Eu não contrataria uma pessoa com deficiência onde quem responde o nome dele, ou o que ele sabe fazer, é o acompanhante, o responsável. Eu quero ouvir dele. Eu quero perceber dele. É claro que a família, muitas vezes, pode ser uma das formas de eu conhecer melhor esse funcionário. Mas não necessariamente para entrevista de emprego. Há uma diferença muito grande entre o deficiente que adquire essa deficiência ao longo da vida profissional e uma pessoa que já é deficiente desde criança? Muito surpreende, né? Muitas vezes você vê uma pessoa que a vida inteira sem deficiência, sofre um acidente e aí ele se torna uma pessoa com deficiência e ele passa a arrumar a vida, assim, de um jeito diferente e sobressai e a gente, né, se surpreende. Mas o mais comum é que a deficiência desde pequeno, né, ou de nascença, ela é mais fácil de ser encarada. Porém, nessa surpresa, a gente encontra pessoas que desde pequena é pessoa com deficiência e que está com 20, 30 anos e ainda não conseguiu se perceber, se encontrar, fazer parte da sociedade como um todo. Então tem essa maior frequência de ser mais fácil para a pessoa que já tem a deficiência há mais tempo, mas a gente se surpreende muitas vezes. A gente tem pessoas notáveis, né, que um acidente poderia ter interrompido a vida e o dia a dia e ela hoje é um espetáculo e faz uma grande diferença para a gente. Supera isso. Supera. O que você diria para as pessoas com deficiência que querem construir uma carreira de sucesso assim como a sua? Olha, é empenho, é acreditar, é se envolver, é participar, é mostrar capacidade, é não ter vergonha, não ter vergonha do corpo, da fala, não ter vergonha de ser o que é, né, porque a deficiência é só uma condição e estudar e se capacitar. Nós temos, assim, sistema S todo adaptado, nós temos, assim, universidades com acessibilidade, vários cursos técnicos com acessibilidade, então, assim, a gente quebra, Leila, esse movimento que tinha antes. A empresa não é acessível, a pessoa com deficiência não tem, não é capacitada para o mercado de trabalho. Não, não está mais assim. Vejo as empresas cada vez mais se tornando acessíveis e a pessoa com deficiência cada vez mais capacitada. Só que a gente precisa ser voz, ninguém tem que falar por nós. Nós temos que falar, temos que nos posicionar, encarar esse mercado que não está fácil para ninguém, mas mostrar que a gente tem potência, que a gente vai produzir e vai fazer a diferença nessa empresa. Pode ser protagonista. Com certeza somos, sim. É isso aí. Muito obrigada, Thais, pela entrevista, pela sua disponibilidade. Um prazer enorme ter você aqui na TMTV, no programa Mercado de Trabalho. Obrigada e parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Você também, pelo seu brilhante trabalho. Valeu. Ficamos por aqui com o programa Mercado de Trabalho. Continue nos acompanhando na TMTV e nas redes sociais. Mercado de Trabalho. Oferecimento. Ribeiro e Arrabal Negócios Imobiliários. 3228-7000. Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Interconstrutora. Transformando vidas. Agora somos o Nixon. Vencer com a gente.